O Ministério de Ajudete e o que ele tiver para cada um de nós. Os irmãos que estão vendo aqui na mesa, nós temos o jornal Batista Comunhão. Comunhão que o Tio Batista holistando. Então nós, os irmãos que a casa trouxe, os irmãos que desejaram podem estar pegando aqui para estarem levando para suas casas, é o que acabou de sair do forno recentemente. Então, desde abril, já nós temos aqui o jornal Bom Centro chegando em primeira mão a nossa igreja. Em nome da igreja, nós queremos agradecer para o Sr. Francisco, pela ploma, para atendimento ao nosso convite de estar falando nesta noite. que Deus possa estar abençoando ao pastor. Eu acho que nós não temos mais nenhum aviso para darmos. Daniel, há condições de nós cantarmos hoje em 388? Feliz é o homem que não vai... Quem conhece esse? Acho que não vai dar... Conhece? 388 do cantor cristal. É o hino do Salmo I, é um hino muito bonito. Gabriel, está bem? Quem conhece? Agora eu nem posso, mas... Nós vamos cantar, eu sei. Eu sempre tenho... Irmãos, os irmãos que puderem, venham às quinta-feira. É o hino. Nós estamos cantando, eu vi o Ilha cantando todos os hinos. O pessoal fala que o pessoal da igreja não conhece, mas o Ilha cantou todos os hinos que nós cantamos. Cantando uma dessas quinta-feira, uns 5 ou 6 hinos aí, alguns irmãos não sabiam, mas eu ouvia, eu ouvia a voz do Ilha lá cantando. Então eu falei, ó, o Ilha dos jovens, o pessoal fala para mim que os jovens não conhecem a tradição. O Ilha, o Jogo, será que está ficando velho? Não, ele mostrou lá no acampamento. Então, eu falei para o Maldir que eu ia postar 50 fichas no Ilha que eu sabia que ele ia ganhar a maratona. Ele foi e chegou, não é cavalo para agora, não. Chegou com 20 cabeças de vantagem. Então, graças a Deus. Então, os irmãos foram lá no quarto domingo. Nós fomos, Maldir, esposa, eu, minha esposa, Zermaldo, esposa, Lilian, minha esposa, que o Roberto já expôs, 5 casais da igreja. Foi uma bênção, pelo menos. Não foi tão, o número tão esperado, mas a qualidade do pessoal que esteve lá fez a diferença. Então, que cada um de nós possamos fazer a diferença, sermos felizes. Porque bem-aventurada é a mensagem que o pastor acabou de nos pregar. Então, nós somos bem-aventurados aonde Deus falou uma vez lá para o seu servo, aonde pisar a planta do vosso pé te darei. Então, aonde nós chegarmos, Deus vai nos dar e Deus vai nos abençoar. Ele quer, não é só eu que quero ser abençoado, Deus, a Bíblia fala que a mão de Deus não está encolhida, nem os seus ouvidos fechados, nem os seus ouvidos estapados para não ouvir a nossa prece. Então, nós vamos nos colocar em pé, nós vamos cantar em cima, depois o ator Francisco vai libertar a bênção. E você tem alguns irmãos? Não é? Então, dá só o tom aí que nós... Hoje nós vamos ser reunião. O pastor Francisco falou para nós orarmos, não é pastor? Nós vamos estar orando e em abril nós vamos orar a comissão de sucessão pastoral e os irmãos estão orando. Então, nós estamos orando como esteja, depois nós vamos ser uma reunião e vamos fazer algumas... Não que nós vamos avaliar os pastores, não. Nós vamos fazer alguma conversa e depois nós vamos estar... voltando a tratar este assunto com os pastores que estão aqui. Nós vamos fazer alguma coisa. Nós vamos fazer alguma coisa. Nós vamos fazer alguma coisa.